Ei, tenho um clio de dois meninos. Classe Média Baixa. Vivo num T2 junto do quadro. Classe Média Baixa. Como o resto de um dia ontem. Classe Média Baixa. São os luxos de uma... Classe Média Baixa. Com Ricardo Couto e Fábio Pascoal. Bem-vindos a mais um vídeo de Classe Média Baixa. Eu sei que ainda estás a tentar encontrar o tom certo, mas hoje foi um bocadinho game show. Faste ser um bocadinho? Porque quem entra parece que vai ganhar prémios. Eu ia trazer uns foguetes aqui para dentro. Tipo... Ué, o prémio... Não é nessa energia que nós estamos. Pode vir a ser. Porque isto pode vir a ser qualquer coisa. Olha, Ricardo, falaste de game shows e não é por acaso, mas é um bocado, que o nosso episódio de hoje, no fundo, é sobre falsificações. Isto é a palavra, penso que legal e talvez até mais comumente utilizado, mas no universo de Classe Média Baixa não é essa a palavra. Ok. Há uma palavra que resume... É uma palavra chapéu que engloba falsificação, burla, fraude. É, e passo a citar, falcatrua. Falcatrua, exatamente. Porque, imagina, a tua mãe quer dizer que alguém foi despedido por ter feito um desvio de uma empresa. Ele foi despedido por causa de umas falcatruas. Falcatruas. Também há trafoliço. Trafoliço também é. Trafoliço é uma boa não. É o trafoliço. Trafoliço. Ok, e o nosso episódio, no fundo, esta semana é sobre isso, não é? Que é uma coisa em que a Classe Média Baixa, tanto do ponto de vista do receptor da trafoliço, como às vezes também como quem perpetua essa trafoliço, é uma experiência muito de Classe Média Baixa. Somos agentes que tanto podem ser vítimas de falcatruas, como também agentes ativos na promoção da falcatrua. Sim, mas sinceramente um gajo de Classe Média Baixa não é tanto o cabecilha. Às vezes está envolvido. É o executor. É o executor, não é? É, está o executor ou então o gajo que sabe, ou não é nada comigo. Não é Mastermind. Não é Mastermind. Ele é que sabe. E eu não me entendo em nada disso. Que é também uma coisa que nós dizemos muito quando nos querem associar a mim e a ti, Fábio, a falcatruas. Não nos metemos nada disso, não sabemos de nada, isso não é connosco. Não vejo maneira de nos associarem. Não é que só o dinheiro do espetáculo. Por isso, vamos, eu vou apresentar ao Ricardo uma rúbrica sobre falsificações e o mundo das falsificações. Ok, fixe. E depois tu vais nos falar um bocadinho mais de uma falcatrua que foi muito presente no consciente português a certa altura. Sim, e queria preparar as pessoas para que, para esse momento, ou seja, vamos aproveitar isto para entrar no universo das falcatruas, perceber, ok, há um universo grande de falcatruas, que é o que nos vais trazer, não é? Acho eu. Vais nos abrir a porta para isso e depois vamos fazer o jornalismo de investigação. Pronto, é o que é espetacular. Por isso, sigam-nos até nós para não passarem falcatruados, mas para aprenderem sobre estes dois assuntos. Quase que podíamos fazer também um... Não é? Não sei. Podíamos fazer quase um... Como é que se diz? Um tutorial sobre como não ser falcatruado. Mas cobrámos dinheiro no final por esse tutorial, o que podia ser uma... Tutorial esse a cabo da net, feito pelo chat do GPT. E lá está. Novamente isto acontece. Isto tem sido frequente na nossa vida, Fábio. Temos uma ideia de porcaria e alguém já fez. Tipo, isto é o que fazem alguns gajos em Portugal, tipo youtubers e o caraças. Que é, vendem um curso sobre como ficar mais rico, mas é uma cena tirada da net. Mas isso é... Por acaso acho que é muito fixo. Um curso tipo de literacia... Não sei se quer dizer literacia informática ou literacia... Financeira também, pode ser. Pois. E é tudo feito pelo chat do GPT. É vendido. No fundo, alguém cai nisso e não tem a literacia, mas é o público-alvo. Por isso... É perfeito. É perfeito. Porque são pessoas que estão a admitir que não percebem muito e tu sabes que elas vão estar delimitadas. Sim. É muito bom. Olha, vamos ao episódio. E se mudássemos o episódio, ao Fábio? E passava para... Três fraudes que o Fábio gostávamos de perpetrar. Vou-te sincero. Não preparaste nada para isso. Não preparem nada para isso. Pronto. Então, vamos ao que tu preparaste. Vamos a isso. Ricardo, se há uma experiência que o pessoal de classe média baixa já tem, já teve e tem, é usar roupa ou comprar coisas que são falsificadas. Sem dúvida. É mesmo uma coisa que... Está embebida na experiência de classe média baixa. Tipo, não tens dinheiro para o original, é caro, compras a imitação ou compras uma falsificação descarada. Tu lhe disseste isso e eu lembrei-me, pai, de 20 vezes em que chatei a cabeça à minha mãe ela acabou a dar-me um produto equivalente da feira. Que tu sabes que não é tão fixe como os outros, que não tem a mesma qualidade, que se vai desfazer mais rápido, que se vai estragar com muito mais facilidade, mas é o que há, é o dinheiro que há e não deixa de ser um ato querido. Que é tipo, eu não te posso dar aquele, mas dá aqui um outro. Mas às vezes não é um ato querido, é mais calado, não é? Sim. Cala-te um bocado. Está aqui. Não era isto que tu querias? Não era isto? Não, mãe, não era isto. Não era nada disto. Não era nada disto. Ó Ricardo, mas eu mergulhei mesmo neste mundo das falsificações, e pá, eu tenho-te a dizer que, pá, é um iceberg. As marcas falsificadas, há um iceberg de marcas falsificadas, ou seja, há aquilo que nós vemos à superfície, há aquilo que é a parte visível e que deparamos na nossa vida, no dia-a-dia, mas depois há uma parte submersa que é inacreditável. Fantástico. Não estava a perceber. Vai desde as partes que nós, as partes à superfície que são visíveis, é a roupa da feira, aquelas imitações aproximadas, aquele tipo de roupa que vende-se em diretos do Facebook, que é dragante, mas não é dragante. São réplicas originais. São réplicas originais, mas depois começa a haver coisas mais esquisitas, tipo logótipos adulterados, que tu ficas, espera aí, não é bem o logótipo da marca. Ah, sim, mas só depois, ou seja, se cara há primeiro impacto, pensas que é, mas depois reparas. Espera aí, isso não é mesmo mesmo. Que engraçado, pá. Depois há a estampar logótipos de marcas top of mind, das grandes staples do mercado, em coisas que não são produtos da marca, tipo, pá, esta marca não faz este produto, tipo, mas alguém, mas a associação... Mas a associação... Geralmente, pá. E depois produtos, ó Ricardo, que são autênticos, retirados dos universos paralelos. São cenas que não existem e que as pessoas juntaram, alguém, algum gênio do marketing, juntou duas coisas que não têm nada a ver e tentou vendê-las. Sinto que vamos ver todas, não é? Vamos ver todas. Sinto que vamos começar por a parte da superfície, ó Ricardo. Pá, todos nós, já andámos na feira, particularmente nós, classe média e baixa, a feira do Gondomar, shout-out, ter, pá, roupas que parecem, ó Ricardo, têm todos os sintomas de serem originais, mas depois, obviamente, só réplicas, não têm a qualidade da marca original. é engraçado, tu tens retirado aqui duas fotografias que são apreensões da GNR e a GNR, o cuidado com que a GNR montou as duas, as duas, é verdade, é verdade, a das sapatilhas em dom, parece mesmo uma daquelas bancas de feira de alguém, tipo, o cuidado de um GNR. Tu tiveste que ter ali um GNR a dobrar a roupa, Ricardo, talvez outra hipótese. É, pá, fantástico. Mas o que é que acontece? Pá, isto é indistinguível, quase à primeira vista, da marca original, só depois a qualidade é que depois não vai ser a mesma, a atenção ao detalhe. Mas são, pá, se vês alguém na rua, não sabes se é original ou não, assumes que não, porque geralmente, se for em Gondomar, assumes que não. Se for em outro sítio qualquer, se calhar é até original. Mas queres que eu esteja aqui um bocado sincero? Depende da pessoa que estiver a usar. Depende exatamente da pessoa que estiver a usar. Se for uma pessoa... Se eu vejo um velho de sentados com uma camisola tipo da New Balance, eu, pá, a não ser que seja daqueles velhos feats, sou daqueles velhos que param em cafés, estás a ver? Eu sei que é falsificado. Sim, mas se for um Guna, tu pensas, já, estas calças da Puma não são verdadeiras, mas se vises um gajo relativamente normal, que é um gajo com um emprego normal, que está a ir para o treino com umas calças da Puma, mesmo que sejam da feira, tu pensas, não, deve ser. O que é uma vantagem que esse canto tem. É muito engraçado. Mas isto é o mais normal, é a réplica. Depois tens coisas que, assim, que não são bem, bem original, por exemplo, umas sapatilhas da Adis. Adadis. 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 Imagina, para um disléxico é Adidas. É Adidas. É Adidas esta. Ok. E isto é o tipo de coisas que todos nós crescemos, ou seja, marcas que já não são réplicas, já têm uma alteraçãozinha à trademark. Todos nós tivemos as total 60, que eram as, havia uma, quando éramos putos, umas sapatilhas bateram muito forte, que eram as total 90, e haviam as total 60, total 68, total 69, tipo, Só não havia as total 90. Todas essas eram as imitações. Por exemplo, a Zadike. Todos nós também já vimos a Zadike. Eu já tive uma Zadike. Juntam as duas grandes. Adidas com a Nike. Nike. A Nike. Ardidas. Também é um clássico. Um staple. Opa, isto, a Fuma. Este é, este é, este é brilhante. Quase que parece uma casal da Tang, não é? Às vezes, sabes, daquele local azul há uns anos, lembras-te? Sim, sim, parece uma casal da Tang. Mas isto é o tipo de coisas que ainda está à superfície, ou seja, é o tipo de coisas que nós nos deparamos na nossa infância, se fores à feira, consegues ver um destes logos adulterados, se podes ver alguém a usar, ou seja, é aquilo que está, é falsificado? É, mas está mais à superfície e é mais fácil de encontrar. Mas nós temos aqui, pá, uma coisa que está na linha d'água, ou seja, está na fronteira entre ser uma coisa que as pessoas sabem e é do dia-a-dia é normal, ou ser uma cena já um bocado deep. Por exemplo, Roxanne. Até desodorizando já em marcas... Isto é água. Isto deve ser tipo água misturada com um bocado de desodorizando. Olha, mas estás a passar na loja dos chineses ou assim e vês, olha, uns desodorizando aqui da Rexona e depois, peraí, é Roxanne. É aquela categoria de, peraí, deixa-me bem melhor, o Pizza Hut, Dave, os sabonetes Dave, Ricardo, Dave, Dolce & Banana, é uma loja de crepes. Alguns parecem mesmo a gozar. Parece mesmo. Polystation da Nintendo, isto é a chamada chinesada for... Mas lá está, tu quando és de classe média baixa e os teus pais não são desse mundo, é possível muitos de nós de classe média baixa terem chateado os nossos pais tipo, quer uma Playstation, quer uma Playstation, eles sabem lá o que é que é uma Playstation. E compram uma Polystation. E compram-te uma Polystation. Porque dizem assim, porra, vão a uma loja e vem que a Playstation custa tipo 300 euros, vão à feira, a Polystation custa 15 paus. Vai, a Polystation, não é a Polystation, não é de toda igual ao Playstation. É fantástico isto. Mas sabes que, não sei se tu vais falar sobre isso ou não, mas tens no santo que, por exemplo, há produtos que ficam de marcas que ficam bastante conhecidos e depois tens as primarcas desta vida replicam aquele produto. Não é igual, é tipo um tipo, é um produto tipo aquele, mas em qualidade muito mais mardosa. A facilidade com que se fala também dessa replicação não original. Tem dois exemplos muito fortes, por exemplo, a equivalenza nos perfumes, que faz uma versão low cost dos perfumes que batem e depois tens a outra marca que faz isso agora que é a Amazon. Vê quais são os produtos que mais vendem na plataforma e depois faz uma versão Amazon Basics da... Eu já vi, eu já presencia coisas espetaculares que é tipo as pessoas irem a perfumes e companhia experimentar os perfumes e dizer eu gosto muito deste e quando dizes as pessoas queres o teu pai? Os meus pais, os meus pais e pegarem nisso este perfume é mesmo muito bom e vais à equivalência e dizes quero este perfume e quero o... a equivalência deste perfume é esta leve este é fantástico Nintendo Switch e este é... é pá, este está muito... imagina, eu olho para esta imagem e pinta, isto para um desléxico pinta fácil este está muito bem Nintendo Switch é tipo da versão russa ou seja, é daquelas se tu passas olha o meu Nintendo Switch e tu... não, peraí é pá, Snipers Snipers? Sabes o Snipers, oh Ricardo? Gosto muito. O Escolar. são meus 4 favoritos. Muito bom. Adómino Pisa e Pisa Hot mas o Pisa Hot acho que é muito bem observado porque é Pisa bem quente é Pisa... a pela acaba bem quentinha e isso é agradável mas ao mesmo tempo faz-te lembrar a Pisa Hot os comandos da Fony olha, outro clássico de classe média baixa que nós a perfeitámos que foi nós tivemos a sorte de ter uma Playstation mas depois quando querias ter um comando extra para jogar imagina que tinhas no meu caso eu era... tinha um irmão mais velho tínhamos um comando original que é o que vem com a Playstation e nós queríamos jogar um contra o outro chateámos nossos pais nunca Fábio nunca na vida os meus pais nos deram um comando da marca era muito caro o que levou a uns no espaço de 3 anos ou 4 nós a comprámos para aí 5 ou 6 comandos de merda nos chineses a variar comandos gigantes já quase vinha com os filhos meio traçados já esquece era horrível aquilo não dava direito um comando de consola normal tu jogas aquilo tu ouvias o comando a mecânica do comando é fenomenal pá tens a McDonald's e depois entras também no mundo que é Índia e China é uma coisa pois é pá tipo não há não há direitos de autor não há propriedade intelectual é o Far West tu vês isso mesmo naqueles sites tipo a Temo ou ali é que se parece e caraças tu vês lá coisas que são tipo e pá é o Wild é o Far West ó pá eu na minha pesquisa há uma categoria no AliExpress que é roupa falsificada tipo roupa marcas tipo fake brands tipo há uma cena há uma cena mas quando é assumido tipo eles não estão com medo de ser perseguidos por isso até porque sabem que as pessoas vão comprar uma camisola desta série que tu gostas é Finger Strange Finger Strange peço os meus pais a tentar dizer Stranger Things não é esta série que tu gostas o Finger Strange Nut Master estas imitações da Nutella Nut Master Cat Cote Eva Breaker Eva Cat Cote tudo é igual imagina tudo é igual até o slogan é igual menos o Cat Cote até o Escolato há de ser muito parecido não provei mas é muito parecido como se nós não comessemos disso ok claro o quê tipo quantos aniversários é que tu foste na tua infância com aquelas imitações de cola sim mas é isso mas há imitações que são opá tu vais ao Lidl e tu tens tipo chocolates mais baratos que são tipo pescados de olhos ou sneakers ou Mars mas é uma imitação mas não é mas isto oh Ricardo Cat Cote embalagem vermelha etc é mesmo uma imitação é uma cópia direta o Burger Madame & Sir este é muito menos antimonárquico este é mais Burger Madame & Sir oh Ricardo um disfarce da unusual events são eventos porque é que são Stranger Things coisas estranhas são eventos impeculiários mas tu nunca viste Stranger Things pois não não mas a parte mais engraçada é que estás a ver o disfarce é uma rapariga de cabelo loiro assangrar do nariz ela na série é careca a miúda ou seja nem tem mesmo nada a ver não tem nada a ver oh Ricardo tens os beats do Dr. Dre mas tens uma versão do Nani que é o Dits by Nani by Nani mas isso mas isso é muito interessante porque lá está o produto em si aquilo é assinado com aquela forma se a forma estiver ao contrário e tu não fostes muito conhecido passa na boa tipo eu estou com aqueles fórdes e digo oh Fábio queres uns fórdes isso é dos beats fixe meu os fórdes toma e eu acho aqui uma área uma fronteira um bocado cinzenta entre tentar enganar as pessoas ou às vezes não tipo assumir que não é original mas é um pescado de olho quase humorístico até é um trabalho quase humorístico sim porque imagina eles sabem o que estão a fazer não estão a tentar passar pelos pingos da chuva às vezes estão mas outras vezes já não desiste claramente tipo toda a gente aqui sabe que isto é falso pá bro é só mesmo para parceres é só mesmo para parceres mas sendo nós de classe média baixa sabemos que há uma versão destes produtos que é assim que enganam os nossos pais que os nossos pais compram para nós a achar que é o original e depois horas da minha vida que passei com o meu pai tenta explicar-me que aquelas coisas é quase é igual é muito mais barato é quase igual o poli-stecho como entretenho a jogar o meu pai ainda hoje me diz vai à feira eu compro daquelas camisolas aquilo é da gante e eu digo pai não é da gante diz gante não é da gante não é da gante igual à marca mas aquilo vai dar ao mesmo se tu pensas metes a mão o tecido é bom e eu digo está bem pai é uma camisola muito engraçado pá o starfax isto é mesmo porque já me tem nada e reparei coffee que não está coffee está cofe cofe starfax cofe é mesmo o cara quem não quer saber está a ver starfax sabes aquele episódio do agora vamos ser um bocado nerds da comédia mas conheço aquele episódio do Nathan For You que é uma série que aconselhamos toda a gente a ver em que ele faz o dump starbucks que é uma imitação do starbucks ao lado só que lá está ele goza com isso estas pessoas fazem o mesmo mas estão-se a cagar mesmo mas vamos entrar aqui na parte sumérica que é a parte shade e a parte as profundezas da falsificação de marcas bora nisso pá o iphone que é tipo um iphone que é uma ventoinha é o iphone ó Ricardo calções do reddit não faz sentido aqui esta categoria tem muito ó Ricardo estampar marcas em coisas que não são dessa marca tipo calções do reddit mas isso é imagino o meu pai a comprar estes calções parece uns calções de praia normais e de repente o meu pai está com os calções do reddit e eu estou a ver o meu pai com calções do reddit como é que eu explico que o reddit não é uma marca quer dizer é uma marca mas não é uma marca de calções isto é um fórum então as suas calções de banho de ir ao banho eu uso eu uso boxer por baixo ó Ricardo um perfume de um internet explorer mais uma vez eu vejo os meus pais a usar isto tu pois mas o cheiro demora 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 ó Ricardo um vou com internet explorer ó Ricardo não me pintou com o browser não me pintou mas pintou como protetor solar é isto que eu ia dizer eles há uns tempos anunciaram a descontinuação do internet explorer será que foi para mudar o âmbito negocial mas ó Ricardo eu também te vou dizer o que é que eu acho que isto é em parte que é o fascínio de algumas comunidades de terceiro mundo com o primeiro mundo vamos pôr esta cena que é tecnologia de ponta na visão deles o internet explorer em perfumes e desautorizados mas isso é engraçado porque sabes quem faz isso não são pessoas são pessoas no terceiro mundo que pensam isso é isso exatamente ou seja o responsável por pôr o é um fascínio é um gajo que percebe que pode manipular pessoas e enganar com isso sim claro pá lojas de roupa playstore google e whatsapp estão todas as vidas todas a fazer concorrência umas às outras portanto imagina que eu digo tu ó Fábio tens que jogar este jogo e tu onde é que eu compro isso e eu digo vais à playstore depois dizes-me no dia seguinte oh Ricardo eu fui à playstore tu no vietnã oh Ricardo eu fui à playstore perguntei se tinham só tem roupa Google pá muito engraçado mas isto aqui é é o faroeste é pelágio ah sim nem há no caso do whatsapp não é igual mas no playstore e no google é igual eles estão-se a cagar estão-se a cagar mas eu adoro quem é que a google vai processar uma loja de roupa no vietnã mas qual é o racional isso é que eu pergunto é tentar enganar as pessoas do género pá as pessoas já ouviram falar de google porque se eu vou pôr aqui eu percebo o que estás a acreditar ou é estilo ou é associar uma marca moderna e sofisticada à minha loja de roupa eu percebo o que estás a acreditar o que é que é não sei o que é seria expectável que nós téssemos assim tipo há um produto informático e chamam-lhe tipo internet explorer ou google há uma associação daquela marca aquele tipo de produto e tu dizes é isto é da google seria expectável se fosse um produto tecnológico agora tipo estão a chamar google a uma loja de roupa o que é que eles estão a achar que isto vai fazer é só tipo associar uma marca que é popular à tua se calhar é isso opá não faço ideia mas se sabem que uns finelos da google slides ok mas era google slips muitas dessas coisas eu usaria só por ter os calções do reddit com os calções de ir ao banho do google slides o mundo ocidental hipster irónico não descobriu se calhar isto ainda porque eu vejo gais de utilizar isto apagar bem por isso não vou quando o Lidl lançou aquela campanha das cenas de t-shirts do Lidl casacos do Lidl os meias do Lidl a malta começou a comprar aquilo na tanga tipo tu não usavas uns sapéus google slides na tanga eu usava fácil até que tentei comprar mas não consegui encontrar Ricardo o sapato do iphone peça em Portugal peça uma feira em Portugal peça uma feira em Portugal mas é o Ricardo olha comprei um iphone mas é uma all star pensa assim é tudo imitação tudo ou seja formar de all stars sapatilhas iphone os teus pais chegarem a casa com isto era isto um iphone que tu querias era um iphone que está aqui são umas sapatilhas tu estás a dizer isso mas é muito mais eu usava isto claro na tanga ironicamente mas também te digo uma coisa é mais possível os nossos pais chegarem a casa não com isto para nos dar mas com isto calçado é pá fantástico Ricardo às vezes não gostas de um cheirinho Instagram não gostas de um cheirinho às vezes olha uma vez entrei em casa numa pessoa e eu cheiro aqui um cheiro cheiro a meio Yahoo olha cara mas tem todo o design da lata tipo Youtube Telegram Twitter Yahoo Instagram isto deve ser menino em forma de spray é tóxico 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 porque as redes sociais são muito tóxicas umas mais que outras mas a ideia agora estou mesmo curioso estou mesmo o que é que cheira o Twitter é o que é que cheira o Twitter extremismo sim cheira extremismo o Telegram cheira a cenas de apostas foda mas é muito mas olha estou a ler agora o do Telegram é body spray ou seja é depois no corpo nem sequer é por em casa isto não é ambientador isto é desodorizante meu sim sim o de Yahoo e do Instagram isto para a solução pode ser fixe perfume de spray mas tipo cheira-me aqui boa Instagram cheira-me Instagram ok vamos agora para a parte que é mesmo deep que eu só posso dizer ou pá são eu acho que aqui temos uma viagem pela falsificação apropriação de propriedade intelectual mas aqui acho que não acho que dá a volta e é genial é tipo são génios de marketing Ricardo aqui o gajo o chabal da Kinder é bom ver que ele teve mais trabalho depois de pousar para o Kinder esteve aqui também a pousar para umas meias mas isto não é imagina é assim não porque não porque isto foi feito pela Kinder porque às vezes há uma coisa que acontece hoje em dia que é tu na publicidade utilizas sobretudo o recurso a stock images e depois tens coisas há uns tempos um dia te mostrei isto é muito fixe que foi um gajo que era ator e tinha feito trabalhos como modelo de stock images esteve a viajar pelo mundo e o gajo está tipo no Sri Lanka ou caralho e está a ser utilizado numa campanha anti-imigração mas aqui eu ia dizer que podia ser o caso mas não é porque a Kinder utilizou a fotografia deste gajo a Kinder acho que a Kinder fez uma moção e eu anuncio televisivo e tudo que acho que era como um puto por isso é bom saber que ele licenciou a imagem a mais produtos mas que gênios do caralho para não ter que estarem a fotografar vão buscar uma foto ou seja podiam roubar uma stock images podiam mas por que não roubar uma que as pessoas já têm uma associação positiva mas eu digo eu vi estas meias nem associavam ao gajo da Kinder por isso é que eles são geniais é que subconscientemente tens uma reação que tens ao Kinder que é tipo olha o que fiz e tens uma reação às meias olha o que fiz e depois percebes que é o puto mas ao Ricardo temos aqui umas botas da gay umas botas da gay temos uma camisola da sperm isto quase que dá aquela volta irónica não é? é eu vejo os gajos utilizando esta t-shirt completamente uma loja de fazer bolos ao Ricardo que alguém encomendou tipo a catchphrase do Bart Simpson eat my shorts e a pessoa que fez o bolos eat punt e um Bart Simpson que nem parece o Bart Simpson parece aquela personagem que lhe bate da escola que lhe bate melta isso Ricardo Zelda que é o Picasso com aquele jogo do Superman não tem nada são três universos três universos que casaram num tipo genial e sabes o que é que parece? quase parece esta fase é sempre um profundo parece aqueles jogos que fazíamos quando éramos putos que é descobre as diferenças descobre as diferenças há aqui uma incoerência é um universo paralelo há um universo paralelo em que o Picasso chama Zelda e é o super-homem é isso mesmo sabes o que é que isto é? é uma falha na Matrix é uma falha na Matrix e vamos ver mais por exemplo estes desenhos animados que misturaram estes desenhos animados com os Transformers que é o país é os comboios que têm em carga que é também puta de ideia não é? mas são Transformers mas repara isto é boeda estranho porque na caixa a linha de cima eles são comboios de facto na linha de baixo já está com um Transformers de carros Microsoft Bimbos isto é tipo o nome de um gajo isto é tipo uma loja de informática na China tipo Microsoft Bimbos chamada Microsoft Bimbos porra cara o Capitão América uma mochila do Capitão América aquele super-man é tipo é um universo paralelo eu achei muito engraçado este também que é tipo um livro de espanhol de aprender-se espanhol que tem os uma imitação do Shrek e chama-se Shrek e o Lord Fardon e a Flora o Shrek está odiável neste e a Flora está gata está gata a Flora está mais gata que a Fiona mas o Shrek neste está mesmo tipo é Shrek não tens aquela empatia que tens pelo Shrek no filme aqui não tens o Shrek pensa estás a cagar estás a cagar é o Shrek e é ruio ok e depois isto aqui eu nem sei explicar isto é é mesmo um universo paralelo tipo em que o Shrek é transexual não sei explicar eu tenho pensado é rápido mas ok isto não deu o trabalho fazer isto não acontece por acidente tipo alguém teve esta intenção porque é que isto está numa loja de crocs eles utilizam um Shrek mulher para vender crocs isto é estranho isto causa-me um desconforto isto causa-me um desconforto vira para o outro lado fica bizarro bizarríssimo Ricardo o Grand Theftator Avatar lembras-te quando eles lançaram o Grand Theftator Avatar o GTA Avatar o GTA Avatar lembras-te que juntaram o universo do Avatar com aquele puto que é do One Hit não é o Lester Bender ou qualquer coisa do jogo o Lester Bender exatamente é do ou seja imagens do Lester Bender com o GTA Avatar imagina o Dragon Ball Z e é tipo o Neko é isso mas o que eu pergunto é tipo isto é um produto há um CD o que é que o CD tem lá dentro é mesmo o GTA normal é o Avatar alguém programou a mistura dos dois eu gostava de saber o que é que estava lá dentro porque ele promete-me muito na caixa mesmo isso diz razão o que é que Street Wars que é tipo Star Wars mas só com rappers o que é que é isto o que é que estava lá dentro será o Star Wars ou será músicas será uma compilação que um gajo fez e chamou-lhe Street Wars é genial mas é o 3 já saiu o 2 e o 1 alguma vez eu passava por isso e não comprava só se estivesse doendo isto está é estranho essa associação de coisas que não deviam estar associadas então espera aí Iron Lady uma mistura do Iron Man com o Ricardo a Margaret Thatcher sim aquele filme da Meryl Street sobre o Iron Lady eles juntaram o Iron Man com o Iron Lady eu não sei o que é que está lá dentro eu penso que o filme se chama mesmo Iron Lady pois mas não é suposto ter o Iron Man e eles posaram foi o Iron Man se calhar se calhar eles posaram tipo Iron de onde é que vem o Iron porque não percebem foi isso porque eles posaram Iron Lady a Lady está aqui e o Iron pois é isso mas eles não se limitaram isto tudo trabalha alguém alguém tem que fazer isso isto é fantástico o Ricardo os Transformers isso é o Harry Potter o que é que está naquele CD mas o gajo poderia ter feito o Transformers e se calhar no Universo Paralela foi o Daniel Radcliffe que fez o Transformers e a Emma Stone e o outro foi aquele gajo maluco como é que se chama aquele gajo maluco o gajo maluco dos Transformers que gajo é mesmo marado o ator não sei não é é sempre horrível porque para alguém que está a ver o episódio sabe e depois fica tipo o Ricardo o Shia LaBeouf ah o Shia LaBeouf é assim o Shia LaBeouf parece-me encontro muitas vezes mas é isso de género o que é estar naquele CD é o Transformers é o Harry Potter é dentro de um universo paralelo em como estavas a dizer os atores fizeram o Transformers estou muito confuso e o Shia LaBeouf é um bruxo preciso de coerência no mundo preciso que as coisas fiquem no mundo Sean Connery versus The Cock é um filme porno porque isto mistura The Rock com o Sean Connery mas chamam-lhe o Cock o Cock e depois embaixo é aquele filme dele em que ele faz de príncipe qualquer merda e depois tipo tem helicópteros atrás com um exército o que é que está naquele CD e depois tem uma coisa que diz na capa diz são 48 filmes que tem o que é que se está a passar ali são 48 filmes em que entrou The Sean Connery e o The Cock o próximo é o último que é mesmo este tem que ser mesmo tirado do universo paralelo o GTA Tom Cruise em Dubai lembras-te quando Tom Cruise foi ao Dubai e fizeram um jogo com isso GTA Tom Cruise em Dubai a premissa desse GTA é o Tom Cruise está no Dubai eu achei isto rapaz acho que isto é é genial mesmo acho que é Fábio não é o Tom Cruise não não é o Tom Cruise é um gajo parecido com o Tom Cruise rapaz é um sósia do Tom Cruise é um sósia do Tom Cruise mas olha cara o que é que acontece quando o sósia do Tom Cruise vai ao Dubai é atacado por um gangue há gangues eu pensava que não havia gangues no Dubai é umas férias tranquilas tu controlas o Tom Cruise no Dubai é porque nos outros e não há uma coisa que é eles misturam universos mas aqui isto bem do nada isto é uma criação isto é é isso é uma criação e eles pegaram isto é criatividade eles pegaram em elementos de várias coisas combinaram no Sena Nova que é Tom Cruise em Dubai isto é isto é fascinante fascinante cara olha era o que foi que eu tinha para trazer pá Fábio não sei tu precisas descansar um bocado da cabeça porque estes últimos das profundezas isto é é tipo é um rompa lógica tipo tu sentes que não há harmonia no mundo sentes que tudo é falso que estás a viver uma mentira sabes o que eu estava a dizer ou seja começa com uma cena tipo mais ou menos inofensiva de pá não é tão bom como a original mas tem a mesma marca para marcas um bocadinho diferentes para não há regras não há regras buraco na matriz mas eu não resisto o que é que tem estes jogos o que é que tem lá dentro é o GTA é um filme qualquer de Tom Cruise é um stocking de Dubai é um ser da virgem ou é Ricardo e vou lançar esta dúvida é um porque a certa altura as pessoas tiveram acesso ao código do GTA e começaram a alterá-lo e havia tipo GTA no Rio de Janeiro em que eles tipo alteraram as casas para parecer que era numa favela e será que é isto um maluco qualquer no mundo pá alterou o código do GTA para pôr um gajo parecido com o Tom Cruise no Dubai e programou um jogo à volta disso será que é isso sabes essa porta que tu abres gera uma coisa interessante na minha cabeça que é imagina que é isso houve um gajo que alterou o código do GTA e criou uma espécie de alternativa em que tu jogas com o Tom Cruise no Dubai fantástico e de repente isto é um micro fenómeno imagina de uma cidade na Índia e há uma cidade na Índia que tem um super jogo que e eles acham que o GTA original é o plástico do género e quem é que tem razão eu não sei e veio um gameplay tipo no Youtube de um gajo a jogar GTA e pensam olha os gajos copiaram-nos o GTA o Tom Cruise no Dubai é crítico o CJ quem é o CJ que pelágio barato o que é este gajo não é o o Tom Cruise e depois estão a ver filmes do Tom Cruise e ele é simitação do Tom Cruise eu não sei eu não sei eu estou com dores de cabeça isto a mandar porque isto começou com ok eu conheço a Arvidas é muito engraçado haha feira de Gondomar ah ok ok eles pegam-nos logos e aplicam a coisas estranhas ok é estranho devia haver aqui algum controle para isto é a realidade ou não é o que é que eu estou aqui a fazer quem é que eu sou eu existo ou eu não sou verdadeiro e há um gajo na Índia que sou eu na verdade e eu é que o estou a imitar sei lá vivemos todos também é essa possibilidade porque nós poderemos viver todos no jogo Tom Cruise em Dubai porque existe o Dubai existe Tom Cruise e nós somos figurantes nesse jogo e se isso é verdade jogar com os nossos personagens é maseco é completamente tipo durante um ano tens que fazer este programa todos os fins de semana e colocá-lo online na segunda-feira é a tua missão é a nossa missão é a nossa missão é a nossa missão se eu preferia estar no Dubai com o Tom Cruise pá, se calhar ou se calhar não eu sei lá eu sei lá isto rompeu-me um bocado não sei preciso pensar Memografia é pá, o Fábio ainda estou ainda estou fiquei um bocado preso à cena do falso Tom Cruise pá, não estou no momento entre o separador e tal mas ainda estou um bocado preso não vai ser difícil não vai ser fácil aliás descolar daquilo pá, estou um bocado estou um bocado traumatizado é verdade o que é que é a vida real e o que é que não é não é pá o que é que é a vida real e não é só coisas que são falsificadas é isso, não é? há pessoas que caem no ridículo de falsificar por exemplo falsificar que um episódio é todo gravado no mesmo dia por isso estás tolo ninguém faz isso em Portugal como é que é possível quem caía nisso quem caía nisso quer dizer, tu estás-me a dizer que havia um podcast em que se gravava um bocado numa semana e depois faz-se ali um reajuste e grava-se o resto na outra semana inclusive criando até e as roupas? como é que fazias com as roupas? quer dizer, ias guardar a roupa no banco das filmagens durante uma semana à espera que elas estivessem lá depois na outra sim, mas imagina que tinhas o cabelo grande e dizia é pá, já tinha marcado para cortar o cabelo e agora não posso sim, como se um gajo tivesse de ter desmarcado um dos gajos do podcast teve que desmarcar e depois o ridículo disto o ridículo disto seria o gajo desmarcou respeitou e no dia das gravações eles começam a gravação a adreçar o facto mostrando que era ridículo é pá, isso era avança porque isso seria uma fraude mesmo isso seria mesmo uma falcatrua também uma falcatrua ó Fabio, mas pronto tu apresentaste o universo de falsificações e é mesmo como tu disseste nessa rubrica que gravámos mesmo há bocadinho mesmo há bocadinho é mesmo um iceberg que é é fun ao início e de repente estamos a entrar num mundo em que o que é que é verdade o que é que é a verdade o que estamos a viver é tudo uma simulação foi isso que aconteceu e hoje queria-te também levar a um a um momento que eu acho que tu te lembras acho que grande parte dos nossos ouvintes se lembra mas também quem não se lembra se já são mais novos vão ficar hoje a conhecer porque nós vamos também explicar para quem não se lembra uma aula de história é um bocado uma história popular história popular que foi o Dote o Dote tu lembras-te lembras-te da febre do Dote lembro-me sim senhor era puto mas lembro o Dote foi uma estratégia implementada pela CIC nós já vamos ver a seguir e eu nós falámos de fazer um episódio um bocado relacionado com as falcatruas e lembrámos-nos do Dote mas um bocado caricato não foi que é tipo olha lembras-te disso agora vejo-te uma falcatrua mas eu fui deep fui deep e descobri coisas que não estava à espera que não querias descobrir e digo-te uma coisa é mais um regresso à habitual filosofia deste podcast que é os tempos já foram mais simples e nesses tempos mais simples semeou-se o mal que estamos a colher hoje com coisas absurdas como o Dote vamos a isso vamos começar então o que foi o Dote para começar o Dote era isto não era mais era isto é um boneco era um boneco e era um boneco que facilmente que vocês percebem pela forma era reproduzível em cartão conseguias fazer aquele bonequinho em cartão e era isso era isso até olha vou-te convidar a pôr os fones para nós tentarmos ilustrar através de está-se até apto a pôr fones sempre tirou fones põe fones o Dote era então este bonequinho que se podia encontrar em cartão e vamos ver como é que funcionava a mecânica do Dote vamos explicar melhor do que nós vamos ver o anúncio a explicar o que é que era o Dote há milhares de Dotes à sua espera no McDonald's um Dote no McMenu dois Dotes no Super ou Mega McMenu depois de o ativar no agranda C que traga-o de volta ao McDonald's e coloque-o nestas caixinhas quantos mais Dotes a ativar mais hipóteses tem de ganhar de segunda a sexta-feira um automóvel e 50 contos de combustível BB diariamente uma gilera Typhoon uma consola Nintendo 64 e com a Air France uma viagem space à Disneyland de Paris fique atento à revista TV Mais e veja a família é uma máquina do time não estavas à espera que aparecesse o Carlos Cruz o Carlos Cruz mas pronto acho que ficou aqui um bocado elucidado a mecânica do Dote não ficou muito por acaso achas que não? não porque ok colas na televisão e tal essa parte ou seja eu vou explicar desculpa eu tenho andado sob muita pressão não tenho conseguido aguentar mais um podcast de humoristas que vai para uma reflexão pessoal séria não vai não vai não vai não vai mesmo não vai mesmo não vai mesmo nem sequer sei se vai continuar não vai dar é uma espiral mesmo negativa mas pronto vamos ao universo mais catita e nada dark como o Erodot então o que é que se passa? era este bonequinho tu podias ir ao McDonald's ou outros estabelecimentos vamos ver mais à frente fazias uma compra e davam-te um bonequinho daqueles e tu tinhas que colar aquilo na tua televisão agora se quer as pessoas que não conhecem o Erodot mas o que é que fazia colar na televisão? estupidez para que colar na televisão? pronto é isso que nós também queremos queremos mostrar hoje às pessoas que é o Dott era um mecanismo que tu colavas à televisão para responder a uma pergunta é verdade fazia um mini inquérito que era chamada pergunta Dott e vamos ver então qual era a pergunta Dott um exemplo de pergunta Dott imaginam que isto é pá anos 2000 portanto 2000 e está prestes a começar a New Wave exato muito boa tarde prepare-se para participar em mais um programa com Dott a pergunta para este capítulo da série New Wave é a seguinte Marquinhos confessa que escreveu uma carta anónima ao pai se a sua resposta é sim coloque o Dott para cima se a sua resposta é não coloque o Dott virado para a direita quando aparecer o sinal vermelho coloque o Dott no canto superior direito do seu ecrã na posição que indica a sua resposta já sabe que não pode retirar nem mudar o Dott de posição até ao fim do programa está triste havia uma pergunta antes do programa que premiava no fundo a tua fidelidade é para tu saberes se o Marquinhos escreveu de facto esta carta anónima ao pai tu tinhas que ver e acompanhar a série acho que podemos tirar agora os fones ou seja estava um pouco subentendido ou até totalmente subentendido que o Dott memorizava a posição em que estava e por isso depois de dias e dias e dias a respondesses certos isso estava de alguma forma memorizado no Dott e se tivesse as tuas respostas certas ganhavas os prémios exatamente tu tinhas que ter o cartãozinho e lá está precisavas de fazer uma compra em alguns dos estabelecimentos para receberes o Dott depois havia esta pergunta Dott tu respondias à pergunta e tinhas que deixar o Dott até o final do programa e depois do final do programa tu tiravas o Dott voltavas a colocá-lo e como dizia no primeiro anúncio tinhas que voltar ao sítio onde o compraste para enviá-lo naquela tumbla e estar habilitado a ganhares aqueles 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 prémios todos que eram grandes prémios viagens a França carros 50 contos em combustível muito forte opá era de facto aqui um grande concurso uma coisa mesmo muito grande e havia na utilização do Dott havia dois pressupostos sobretudo que era tu não podias mexer no Dott ou seja tu colocavas o Dott no canto e não podias voltar a mexê-lo porque isso invalidava o Dott era o o que eles diziam porque supostamente o Dott em termos de tecnologia tinha no seu interior 38 mililímetros de diámetro uma película de filme fotocrómico que alterava a cor conforme a luz emitida pelo televisor durante o programa selecionado e a sua respectiva publicidade isto foi a tecnologia que eles apresentaram como estão por trás do Dott e o outro pressuposto do Dott e este muito importante era não podes mudar de canal nem sequer no intervalo porque atenta aqui o primeiro vamos pressupor que aquele argumento da tecnologia até era verdade é verdade aquilo que tem é fotossensível portanto percebendo a variação de luz percebe qual era a tua resposta qual era a tua resposta e se viste ou não o programa aqui a questão é mas então durante a publicidade por exemplo em que não há o Dott a dar não há o Dott a dar mudam as cores como é que ele fazia essa leitura isto é um dispositivo bastante sofisticado para a época ou seja se tu concordares com aquela primeira de que não podes mexer porque aquilo é muito sensível como é que tu justificas eu não posso mudar de canal mas porquê que eu não posso mudar de canal acho que é difícil justificar pronto mas isto era isto é importante isto é o grande argumento do Dott isto é a grande razão pela qual o Dott existiu pá hoje o que eu proponho é nós vermos alguns dados sobre o Dott sobre a sua aplicação em Portugal e refletirmos um bocado sobre isso mas agora eu lembro-me disto funcionar muito bem e das pessoas tipo inacreditável foi uma febre absurda mesmo foi uma febre absurda só que lá está é daqueles chamada memória episódica que é tu lembras isto ter acontecido mas não te lembras em que contexto aconteceu porque é que aconteceu e no fundo é interessante como essas memórias meias caricatas e catitas da nossa infância de repente tem uma dose de realidade que estraga um bocado portanto se vocês não querem que que estraga essa magia não desliguem o vídeo tirem só o som para contar com visualização na mesma por favor sim vamos vamos só navegar sobre alguns dados sobre o Dott o Dott foi implementado na SIC em 2000 2000 foi o ano em que a SIC estava a pagar a fatura de ter rejeitado o Big Brother que grande erro porque o Big Brother foi inicialmente proposto à SIC e o diretor do programa Zimídio Rangel achou que não era um programa fixe a TVI implementou e pela primeira vez na história a TVI tornou-se líder de audiências líder e permaneceu assim durante muitos anos durante muitos anos foi o grande momento de mudança de audiências em Portugal passou para a TVI e então o Dott surge porque é que tu achas que não podias mudar de canal? que era para não para tentares fixar a audiência mas isto é incrível o que é? não tinham a resposta em termos programáticos só se queriam mesmo ver o Big Brother fazemos arranjar um esquema que não tem a ver com melhorar a qualidade dos programas nem o interesse qualidade também é um termo forte se calhar mas para a época era a qualidade era tipo era moderno pode-se não gostar ou não dos Big Brothers mas para a época era revolucionário e então o que é que vamos fazer? vamos criar aqui um mecanismo de fixação das audiências como? inventando uma tecnologia que se tu olha pá se tu mudaste de canal perdes isto as pessoas podem ir a prémios o que é que as pessoas gostam? prémios adoram prémios isto é verdade eu tinha uma vizinha minha que tinha duas televisões em casa e ela punha uma imagina para fazer a cena do Dott e via tipo com e via a TVI tirava o som ou qualquer coisa do género não sei se tirava que se calhar com medo o Dott ou o Dott ou o e depois vinha tipo a parte irónica é que é a resposta ao Big Brother mas o Dott é que é o verdadeiro Big Brother porque está em tua casa a ver o que tu vês só que se acreditas na tecnologia se acreditas na tecnologia sem dúvida pá uma coisa bastante interessante isto foi uma parceria conjunta não foi tipo uma ideia da SIC foi uma parceria conjunta do McDonald's da Vorten do Continente da BP e da TV+. Portanto as 5 maiores empresas em Portugal e no mundo no mundo mas isto é inacreditável a sério pensa nisso imagina imagina 5 empresas para acaso não são 5 mas tipo 3 grandes empresas como é a McDonald's o Grupo SIC na altura da televisão no auge a televisão no auge não é a televisão hoje em dia a combater a internet é a televisão a amassar a rádio tipo o McDonald's sem maior cadeia de restauração e a Sonai com a Vorten e com o Continente mais a BP uma empresa petrolífera forte e a TV mais a TV mais não é TV menos não é menos é mais juntas a fazer uma grande campanha uma grande campanha isto é impensável hoje em dia isto é impensável as grandes corporações todas juntas numa atenção se calhar há aqui pá para quem viu os lightgeists e e e pensa muitas vezes naquelas possíveis conspirações conspirações das grandes corporações não estou a brincar no que estou a dizer isto é muito mais passível de ser o que elas materializam nisto porque isto é sim mas isso é uma conspiração não sutil a intenção é explícita e está aos olhos toda a gente só que às vezes nesses comentários os conspiracionistas às vezes vão dizer sabem há uma conspiração das grandes empresas para gastar dinheiro não é verdade aqui é tipo não não foi totalmente isso estava no nosso plano de marketing era preciso mesmo gastar dinheiro eu até trouxe aqui uma pequena montagem para vermos o aí que estálgico mesmo né este modelo este modelo a aparecer mas é só uma pequena montagem eu juntei os anúncios de vários destes estabelecimentos para vermos só aqui rapidamente como é que era a mecânica é igual àquela do McDonald's que nós vimos mas é interessante ver como é que era um modelo e sobretudo a Borton naquele tempo é muito engraçado isto é dos anos 2000 isto faz genial isto traz de volta é muito importante e coloque-o nestas caixinhas isto trazer de volta é mesmo muito importante pois imagina tu vais ao modelo com fazer compras e numa de olha vou fazer compras e trago um dot e quando levas para lá já que estou no modelo vou gastar pois esse é o benefício também para as superfícies que é tipo obrigam-nos a revisitar a superfície e já que estão lá a comprar qualquer coisa isto também é um pináculo de uma coisa que já não acontece hoje em dia no internet já é uma mecânica demasiado complexa e tem que ir lá não sei o que esquece tem que ir lá mas na altura isto era genial a melhor maneira de pôr as pessoas a comprar foi esta já que eu vou levar o dot vou comprar 5 pontos e depois o nome levar o dot levar o dot vou levar o dot para levar o dot ao continente mas isto é uma conspiração das grandes o dot foi uma conspiração das grandes empresas foi mais dados sobre o dot que eu acho que é muito interessante e acho que vale a pena falarmos sobre sobre eles é que chegaram a Portugal 5,2 milhões de dot alegadamente alegadamente porque é um um artigo que fala sobre esta febre super positiva do dot que é publicado no jornal público que é detido pela SONAI do continente e da Vorta não estou a insinuar nada só estou a apresentar factos e as pessoas precisam saber os factos todos para analisar a informação ok pronto mas diz isto este dado a ser verdade é inacreditável eles dizem que chegaram a Portugal não sei se foram utilizados mas 5,2 milhões de dot mas acho super plausível que tenham chegado esse número e tenham sido utilizados super plausível super plausível repara que as mesmas famílias usavam vários dot por isso sem dúvida sem dúvida imagina 5 contos é quase hoje em dia como aquelas cenas dos selos das facas se tu fizeres umas compras para a casa de 20 contos por exemplo já reteis 4 dot 4 todos por exemplo fiz bem as contas de contos as contas a minha mãe ainda pensa muito em contos todas as pessoas acima dos 55 classe média baixa ainda falam em contos quantos contos a mãe são 10 contos é muito dinheiro a coisa também interessante sobre o lot é que ele foi uma importação internacional exatamente portanto aquilo que nós achamos ser às vezes a nossa memória coletiva muito fofinha e querida é Portugal Portugal era tão diferente Portugal era mesmo Portugal não não isto no equivalente classe média baixa tipo na Nova Zelândia e na Austrália ou na Hungria vamos ver esse caso mais à frente há um podcast a falar sobre isto lembra-se quando houve a família dot foi igual porque atenta desculpa lá tenta pedir para os fóruns outra vez mas são pequenos anúncios isto é o family dot não sei se é na Austrália ou na Nova Zelândia TV link é TV mais é a mesma aliança pá só não é só na época só na não atua lá nós arranjaram outra cadeia mas é isto mas é é isto isto foi uma grande e depois eu estive o bot é uma tecnologia tecnologia é uma power forte mas é uma tecnologia patenteada por um grupo alemão ou holandês que o vendeu depois a vários países claro e fez os rios de dinheiro rios rios de dinheiro isto é lá está uma importação internacional sendo que o primeiro país que implementou foi a Hungria foi a Hungria isto na Hungria causou uma revolução ainda maior do que em Portugal porque em Portugal isto foi uma febre mas foi insuficiente para ativerem isso para a SIC de superar a TVI nunca conseguiu nem assim nem assim mas na Hungria foi revolucionário porque na Hungria a TV2 o canal que implementou o sistema subiu 34% nas audiências 34% nas audiências o que as pessoas na Hungria não fazem por um 25 contos de gasol mas tipo o mecanismo de fixação de audiências foi mesmo importante ao ponto de se ter alargado para outros países europeus como a Alemanha isto aconteceu na Alemanha e depois foi um fenómeno mundial Nova Zelândia Austrália como diz mas há aqui uma questão interessante e aqui é aquilo que eu te dizia no início da rubrica que é nesses tempos mais simples ficam as raízes do mal futuro e a questão interessante é que a TV2 tornou-se depois um dos principais canais na Hungria que é o canal que ficou há pouco tempo é que eu já estava tinha que se ia acontecer é verdade estás a ver a fotografia do Orban é verdade a TV2 é considerada hoje uma televisão muito próxima do regime e o principal responsável pela sua privatização foi o Orban aquilo foi tipo uma espécie de braço armado dele para conseguir estabelecer a proto-ditadura que ele estabeleceu na Hungria mas isto não seria possível porque é que não podia ser só o DOT não de repente o DOT tornou possível a ascensão da extrema direita na Europa mas não é mesmo engraçado mas isso é que é fascinante é que tu vês estes fenómenos que é tipo tu tens uma televisão privada não há nada inocente e pode começar inocente e de facto é por isso que os tempos eram mais simples porque entre 2000 e 2006 havia de facto alguma inocência e a partir daí morreu tudo tipo nós estávamos a organizar o Euro 2004 nós é que fiz e de repente está uma figura política cheia de como o José Sócrates por trás da candidatura vai ser primeiro-ministro e vai lesar Portugal alegadamente mas tipo não há nada inocente e até o DOT não é inocente tu percebes o DOT deu a uma televisão a liderança nas audiências e ela torna-se um atrativo para forças bastante cheias e no futuro estabelecerem um regime antidemocrático é por causa de uma porra de uma coisinha de cartão é Portugal permitiu a ascensão da Floribela uns anos mais tarde o que é que é pior Ricardo Victor Orban ou Floribela não sei não consigo opos a Floribela também é um conteúdo importado da Argentina pois é muitas séries até chiquititas também são até os moranhos acho eu que são uma adaptação agora não tenho acertado os moranhos pois isso não sei não vou falar ao Ricardo pois alguém pode comentar com a resposta certa e eu sinto-me mal em casa indo mal não sai da cama tu usa o Instagram arrasa o Fábio pessoal arrasa o Fábio mas isto o DOT o DOT provocou a ascensão da extrema-direita também isso cara é forte essa expressão não não o DOT eu vou dizer não tenho medo de dizer o DOT favoreceu a ascensão da extrema-direita na Europa criou pelo menos as condições políticas para que ela fosse possível já o Ricardo está bem se tu dizes mas há uma coisa que precisamos falar que é em Portugal esses comentadores de extrema-direita ou ligados a essa direita mais musculada digamos assim vêm tipo comentários de futebol é futebol futebol programas da manhã o DOT crónicas criminais fechámos a televisão fechámos a televisão já nada de bom vai vir da televisão acho que já podemos tirar essa conclusão é impressionante eu fiquei fiquei mesmo fascinante mas a grande conclusão que eu tirei disto foi que ao contrário de Portugal isto não aconteceu o DOT foi alvo de suspeitas de fraude em quase todos os países onde foi implementado ao contrário de Portugal ou seja criminalmente não houve uma resposta eu não consegui encontrar informação sobre qual foi o desfecho desses casos mas sei que houve ações legais contra o DOT muito interessante pesquisar o DOT no Reddit e perceberes que pessoas na Nova Zelândia estão a fazer este exercício de rememoração não é mas daquela fraude que houve é mesmo mas há pessoas corajosas e mesmo no jornal público poucas semanas depois de ter sido implementado o DOT e desta febre toda do DOT uma jornalista acho que foi uma jornalista disse mas isto é mesmo verdade isto não é estranho e foi fazer uma reportagem ela não chegou a grandes conclusões na reportagem mas ela conseguiu falar com os responsáveis da empresa em que implementou o DOT e eu descobri este artigo está disponível na internet e trouxe alguns certos para nós analisarmos e acho é incrível que tu vês o quão isto estava sobre eggshells tipo cascas do ouve era muito frágil era uma reportagem chamada O Outro Lado do DOT será verdade o que a SIC alega e o que a SIC alega ela refere aqui é que a tecnologia funciona incapaz de ler as tuas repostas e não sei o que Alexandre Cabral do Laboratório de Apoio às Atividades Aeroespaciais do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial gosto muito disto porque é de facto uma pessoa que tem uma formação tipo nos anos 2000 deve ser uma superformação das abedas do género o gajo está em atividades aeroespaciais deve ter sido um tipo que se calhar andou em institutos estrangeiros porque não é uma formação comum em Portugal e tudo se resume ao gajo ter que responder a uma cena este papel cartão lê a televisão ou não lê é lixado não é? é lixado e ele um especialista na área tecnológica diz que tem algumas dúvidas quanto à eficácia do dot e diz ele é que se o equipamento é tão sensível que permite determinar um zapping quando tu mudas de canal essa sensibilidade pode levar à iluminação do dot corretamente expostas em televisões que tenham o brilho mal regulado ou seja se tu mudas de canal e ele percebe a alternação do brilho se uma pessoa que tem um contraste muito grande ele não vai funcionar nessas televisões sim ou põe só uma lâmpada com a cor que tu queres tipo imagina é vermelho porque a resposta está no vermelho mete-se uma lâmpada vermelha e olha se eu meter a fraude uma fraude ladrão que rouba ladrão e essa é a tua defesa em tribunal seria isso é muito valido em tribunal com boa boa nos qualidades mas o que é impressionante é a facilidade com que ele desarma isto uma pessoa com algum conhecimento se isto é sensível à luz se a televisão também é mal regulada isto não funciona mas ninguém ter pensado nisso que é uma coisa bastante óbvia eu não pensei nisto só pensei depois de ler esta reportagem é mesmo engraçado ai já já sim e aqui ela fala com o Euton o responsável da multinacional holandesa que é a TV Miles que tinha a patente do DOT e o gajo garantiu que o intervalo das televisões está garantido e segura que o DOT é mesmo capaz de tentar usar e diz ele assim há um período de tolerância de 2 ou 3 minutos no início e fim de todos os programas para permitir ao espectador colocar e retirar o DOT e pergunta ela e se o DOT cai da televisão bem, se não for colocado nos 5 ou 10 minutos seguintes é como se fosse mal exposto então é assim o pressuposto é tu não podes tirar o DOT nem quando mudaste de canal nem podes mexer nele mas se ele cair tens 5 ou 10 minutos para o pôr então se mudasses de canal 5 ou 10 minutos também não tinha mal não é? vês? ele está a enterrar-se está a enterrar-se bastante mas depois opá ela fala sobre os argumentos e propõe experimentar a máquina diz olha posso eu como jornalista saber como é que funciona a marca e aqui é que se torna bastante shady porque inicialmente a SIC diz sim, opá sem problema nenhum esta tecnologia e o gajo depois de vários dias a tentar contactá-lo e ele sem resposta diz finalmente pá no próximo fim de semana desculpa na próxima semana na próxima semana vamos ver vamos ver isso é sabe que esta máquina é um equipamento muito sofisticado e caro e eu quero ter a certeza que não lhe acontece nada quero estar presente no dia em que a forem ver o que é que acontece eles faziam a manutenção de todas as quintas-feiras chegou a quinta-feira e o gajo não foi nunca deixou ir ver a máquina pronto, a Fábio esta é a história do Dote e eu só quero apelar a uma coisa que é Daniel Oliveira dá-nos as respostas tu agora estás aí como diretor tu podes ajudar-nos nisso o que é que dizem os meus olhos dizem que o Dote foi uma fraude está feita está feita a declaração desculpa está feita a declaração pá eu nem sei nem escolher eles não se lembrarem de uma cena destas hoje em dia tantos scams quem que atualizam são os velhos e os velhos caem nestas coisas eu acho que é possível daqui a 20 anos estar um programa semelhante a este estamos tipo nós com os óculos o Dote eu vivo a melhor pois mas já está tem a cena de é scam não é scam agora tipo se disserem 47 vezes em 2 minutos ligue o 800 e o 87 já é melhor não perdeu-se um bocado a vergonha a verdade é essa perdeu-se um bocado a vergonha nesta altura isto também era fruto da época até para isto tu tinhas que inventar é um cartãozinho ok é mais divertido parece uma coisa inocente hoje em dia não ligo ligo mesmo ligo basta ficar aí que ligo o mangostom mais imagina o que é que o mangostom mais lhe faz você fica mesmo forte sem doenças as pessoas que usam fenómenos de média como é o caso da televisão mas também tens as redes sociais para tentar vender produtos acho que é acho que é ridículo pessoal olha para continuarem a ouvir histórias como essas subscrevam o nosso Patreon sim porque sabem que aí o dinheiro não é utilizado para fingir que não não é nenhum scam não é nenhum scam nenhum mas olha vai a scam no Patreon eu propunho-te uma coisa que era podíamos analisar um caso de scam em Portugal olha não deve haver poucos e se eu te disser que esse caso de scam envolve o Tony Carreira agora estou ainda mais curioso então já sabe hoje segunda-feira saiu o episódio aqui podem ouvir no outro dia mas saiu aqui a segunda-feira e à terça-feira sai o segmento no Patreon e esta semana o segmento vai ser sobre um scam que envolveu Tony Carreira não foi ele que foi vítima de scam ainda bem será que foi ele que perpetuou o scam também acho que não também não foi mas envolveu a imagem dele acho que é interessante vamos analisá-lo no Patreon sim, sim estou curioso obrigado por quem viu tchauzinho e este programa é original não é falsificação não não é falsificação tá bom queelier tá bom tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti